E agora, o Coelhinho da Paz? Falei que nós mudamos de cenário. Por que nos muda por causa da tela verde? Porque o seu Madruga é um técnico de tela verde que quando o cenário é gravado. É isso mesmo. Eu sou o técnico da tela verde. Entro na sua tela aqui nos fundos, galera. E os nos efeitos são nós dos fundos. UEPA! Pois bem, vamos ver agora o próximo bloco que o Pato Donal estava sofrendo por conta do Bode Esponja. Próximo episódio. Aí, vamos, Luz. Boa noite, gente. O Clube da Montagens Brasileiras não pá. Vamos ver, Luz. Disney Long Dia apresenta Confusões do Batinho O plantão da Montagens Brasileiras informa Por que você não levanta e ajuda o seu visitante logo, hein? O Bobo esposa não é provocador? Ele nunca tiraria vontade. Três semanas depois. Ele solta com dificuldade para recuperar outra ofícia. Muitos meses depois. Com certeza, falta ponto para arrumar esta babuça. Passou tanto tempo que ele e o narrador pensou de esperar que tiveram que chamar um bobo. Por que você não levanta e ajuda o seu visitante logo, hein? Eu sei que ele está procurando o pedido. Sai da minha fujete! Tá tudo mais, já deu meu, Coca-Cola. Ah, também uma esposa.